Hoje, né, nós continuamos aí nossas conversas boas e hoje nosso convidado será o nosso amigo Carlos Joel, representando aí toda a comunidade LGBTQIA+. Como eu disse, é um tema político, é um tema bastante comentado, discutido, né? É um tema que mexe com família, com amigos. Muito bem, apareceu aí. Show de bola. E aí, meu amigo, tá me ouvindo bem antes da gente conversar? Tudo bem. Bem, então vamos começar nossa conversa boa de hoje, conversando com o Jota Campos, né? E eu tenho a honra de receber aqui na minha conversa hoje o nosso querido amigo Carlos Joel. Eu vou chamar de Joel porque eu o conheço já há um bom tempo, acho que foi um bastante tempo ele já conhece. Eu tenho o prazer, aliás, de ser amigo desse grande guerreiro aí, batalhador, lutador. Um cara que, independente de qualquer coisa da sua escolha, ele sempre foi um homem de caráter, né? Um caráter maravilhoso. Todo mundo lá em Itamira o adora. É um cara muito querido na cidade, né? Eu realmente aplaudo pelo caráter, né? E pela pessoa que ele se tornou, né? Tenho certeza que teve muitas dificuldades na vida, muitas cobranças, brigas, etc. Mas, assim, ele tá vencendo a vida a cada dia que passa. Vamos lá. Pra gente começar a nossa conversa boa de hoje, primeiro que tudo, eu gostaria de te agradecer e te dizer muito obrigado por ter aceito o meu convite. Seja muito bem-vindo, meu boa noite. E me diga, e diga também, pra os nossos internautas, quem é o Carlos Joel? Boa noite, galera. Todo mundo aí que segue aí, né? O blog, né? As redes sociais do J. Campos. Que é essa pessoa que vem aí trazendo novidades, trazendo entretenimento pra vocês. E conhecimento, principalmente. E, bom, como o J. já falou aí, eu sou o Carlos Joel. Então, vivo aí no meio desse tema de hoje, buscando aí me aperfeiçoar, buscando também um pouco de visibilidade pra nossa cidade, né? Não só pra minha cidade, mas pras cidades aqui da região. Como são cidades pequenas, a gente precisa de mais visibilidade e respeito. Porém, não é tão fácil. E quem sou eu? Eu sou uma pessoa militante, né? Militância são aquelas pessoas, como vocês já sabem, que buscam, né? Respeito, né? Conhecimento. E não só um dia, né? Mas, sim, todos os dias, né? Todos os dias são dias de militância. E a gente tá aí pra isso. Joel, vamos começar falando um termo logo mais simples. Para que as pessoas que estão entrando agora ou que vão ver depois, que a gente deixa a nossa live salva, o que significa a sigla... Porque a gente sabia que era LGBT, né? Mas o que significa a sigla agora LGBTQIA+. Então, LGBT, né? Eu já tá falando, né? São LGBT, lésbicas, gays e bissexuais. Que bissexuais são pessoas que se atraem pelos dois sexos. Gays, né? São gays, que é o gênio gays. E lésbicas são lésbicas, né? Que todo mundo já sabe. Agora, TQI+, o que significa? Já que foi mudado, né? De um tempo pra cá. As coisas vão mudando, né? Então, foi necessário apresentar. Porque tem as pessoas trans, que são as pessoas que se sentem, né? Como, tipo, um exemplo. Eu sou gay, mas eu sou gay e me sinto bem assim. Mas tem as pessoas trans, que é aquele gay que se sente. Como é que ele se sente? Ele, na concepção dele, ele nasceu mulher. Então, ele é mulher, ele tem um cotidiano de mulher todos os dias. Então, ele já se enquadra nessa sigla nova, né? TQI+, né? Que são a identidade de gênero. São pessoas que se identificam, que não se identificam com a identidade que tem, e sim com outra. Então, não se aceitam como são. Não é que não se aceitam, é que se sentem, né? Como se fossem, né? E são, né? Lutam pra ser identificado como elas querem. E isso é um direito de todo mundo. Eu gostaria de saber de você o seguinte. Veja só. Você me conhece, sabe que eu nunca tive discriminação. Sempre dei valor a todo mundo. Sempre fui amigo de todo mundo. Você, como eu disse, Manuzinho, a gente andou junto. Eu nunca tive peixeira, não. Nunca liguei pra que o povo fale, não. Eu admiro muito, porque é o seguinte. Eu gosto que as pessoas... Se você vai escolher a sua sexualidade diferente, se prepare psicologicamente, se prepare, estude pra que você possa se defender, mostrar seu valor realmente, né? manter o respeito, o respeito das pessoas que estão ao seu lado. Isso é muito importante. Mas eu gostaria de saber de você. Você hoje, após assumir, você se sentiu mais feliz? Com certeza. Com certeza. Mesmo tendo passado aí de paus e pedras, a gente sofre muito depois que a gente se assume, principalmente na adolescência. Mas, assim, é um peso que a gente tira da gente. E como você falou aí da escolha, quando a gente escolhe, eu entendo que, não sei eu entender, você entende que a gente escolhe, mas a palavra certa não é que a gente escolhe, a gente se aceita como é. Porque, assim, eu não jamais eu iria escolher ser o que eu sou hoje. Ser uma pessoa que, mesmo hoje, mesmo eu tendo um certo conhecimento, eles vão sendo conhecidos na internet, no Instagram. Mesmo hoje, eu passo nas ruas, sim, principalmente numa festa ou num evento, várias pessoas vão me cumprimentar, mas várias pessoas também me olham torto, me olham de cima para baixo. Eu vejo as pessoas falando, porque você olha, eu tenho isso, eu vejo quando a pessoa está falando. E você leva piada, entendeu? E isso nunca vai acabar, né? Mas aí a gente está aí de frente para isso. Então, assim, não é que seja uma escolha. A gente não escolhe. E, realmente, a gente tem que estar preparado psicologicamente, que, geralmente, também a gente nunca está. Ou a gente escolhe. Quando a gente realmente escolhe falar o que a gente é, o que a gente gosta, o que a gente sente, é porque a gente já não está aguentando mais. Então, a gente tem duas escolhas. Ou a gente escolhe se abrir, falar, se assumir, sair do armário popularmente, ou, então, você vai viver com aquilo o resto da vida, ou você vai pegar uma depressão, ou você pensa, até então, em suicídio, que nunca foi o meu caso, jamais. Eu amo a minha vida, né? Mesmo de pobre, mas eu amo. Mas tem pessoas que não têm essa coragem, principalmente pela família. A família é aquela, tipo, quando nós temos uma família bem rigorosa, uma família bem preconceituosa, sempre é bem mais complicado. e eu penso em outro dia, assim. Algumas pessoas optam mais por não se assumir, levar uma vida. Muitos conseguem levar uma vida, né? Até o fim da vida, no armário. Outros não conseguem, se decidam, como é o caso, principalmente, do nosso país. Enfim, não é fácil. Mas eu me sinto muito bem realizado, assim, não me arrependo. Eu acho que tudo que a gente passa vem de aprendizado. E, assim, eu creio que eu sirvo de exemplos para algumas pessoas aqui. Muita gente, principalmente essa população agora, essa geração nova, muita gente me procura. Joel, assim, 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 entendeu? Tabira, realmente. Não é que seja modinha, mas não só Tabira, como Afogados, como eu frequento, São José do Egito. Hoje em dia, eu com 14 anos me assumi, na época, realmente, era muito precoce. o pessoal esperava um ficado maior e tal, e tal, e tal. Eu não, eu fico lá aos 14 anos. Só que na época, realmente, não era uma coisa fácil. Já hoje em dia, com 12 anos, 11 anos, as crianças já falam, na escola, você vê, na escola, é uma coisa que, na minha época, na escola, eu tinha que estar ali no meio dos meninos e tal, e postando uma coisa que eu não queria, que eu não gostava. e quando a professora dizia que é assim, antigamente não, hoje em dia não tem mais isso, mas antigamente tem que dividir. Um exemplo, o dia de prova, o dia das meninas, o dia dos meninos, isso ali para mim era um... Eu não me enquadrava ali, entendeu? Não que eu não me sinto mulher, eu sou gay, como eu expliquei, tenho LGBT, tem o TQI+. Só que assim, eu gosto do meio feminino, não tenho vontade nenhuma, de ser meio tal e tal. Enfim, mas assim, não foi fácil naquela época, só que hoje em dia está bem mais fácil, hoje em dia está bem mais fácil, só que eu sinto realizado sim. Voltando aqui, a lista está perto. Muito bem. João Batista perguntou o seguinte, quais as dificuldades na área do trabalho? Eles enfrentam muitos preconceitos? Com certeza, com certeza. No Brasil, principalmente em Pernambuco, a gente... O maior número de pessoas analfabetas ou que não concluíram o ensino médio, quase a metade são pessoas LGBTs. Por quê? Porque assim, uma maioria é por causa que não suporta a escola. Tem gente que diz que LGBT é vagabundo, que não estuda, que não sei o quê. Como também tem muitos LGBTs aí, doutor, doutora, médico, médico. Mas assim, para algumas pessoas é fácil, para outras não. Mas existe muito, muito sim essa questão do emprego ser dificultado. Mesmo se eu for uma pessoa, um gay estudado, se tiver isso, se eu sou gay, eu sou estudado, eu tenho aqui essas formações. Mas se chega uma pessoa hétera e tiver as mesmas coisas que eu, eu acho que uma empresa vai preferir aquela pessoa e não eu. Isso aí é fato. Entendeu? Isso aí é fato. A não ser que seja uma empresa que seja mais para o meio LGBT, que é... Eu não sei se você concorda comigo, mas assim, a gente, gay ou lésbica, nascem com alguns dons, como você vê aí, vários gays, a maioria dos gays é cabeleireiro ou maquiador. E assim vai. Para essa área é fácil, porque assim, não é que a gente vai ser empregado, a gente se torna realmente aqui, a gente se torna uma profissão. Mas assim, no mercado mesmo de trabalho, empresas, essas coisas, mesmo você sendo estudado, é complicado, é complicado. Mesmo eu tendo a mesma formação que uma pessoa hétero, com certeza a empresa vai optar por uma pessoa hétero. E falando aqui na nossa região, eu tiro por mim, né? Eu sou conhecida na internet, as pessoas me conhecem, eu sou outra pessoa como influencer, mas assim, eu estou prestando emprego. Ninguém aí com empresas, dons de lojas, essas coisas, vem me oferecendo emprego, Não vem me oferecendo emprego porque assim, visam a minha vida pessoal, e não meu eu profissional. Veja só, eu vou falar sobre um caso aqui, que eu sei que você já passou por isso, inclusive na época, eu acho que até morava no Tabila. Veja só, nos 100 primeiros dias de 2020, foram registradas 102 mortes violentas de LGBT. Você conhece o caso da nossa região, já teve algum amigo seu que foi morto por homofobia, que foi violenta, alguma coisa desse tipo? Já, já. Só em 2001, nos 100 primeiros, realmente, nos 100 primeiros dias, teve aí esse número de mortes, 102 mortes. A maioria por homicídio e outras por suicídio. Então, nesse ano, não, mas em outros anos, uns 5 anos atrás, eu já tive um amigo que já chegou, já chegou não, chegou a pular de um prédio em Recife, tirou a sua vida, justamente, foi por causa dessas coisas aí que a gente passa, né? Ele pegou depressão e tudo mais e achou essa forma de se livrar. infelizmente, em em floresta, em floresta também, agora há pouco, está com 2 anos, uma amiga minha morreu, uma trans morreu, foi violentada, foi achada, né? E o matava... Aquele... Só um minuto, aquela... Eu fiz essa pergunta para que você relembrasse e a gente falasse um pouquinho sobre... que Manu também, agora já também lembrou aqui, que a minha intenção é essa. Você lembra daquele caso de Betinho? Não lembro, então, eu ia chegar aí também. Como eu falei, esse caso do Floresta, uma amiga minha foi encontrada no Matagal e aqui também, né? Há muito tempo atrás teve esse caso aí do nosso amigo querido Betinho, meu amigo, amigo de Manu, né? Quem não conhecia Betinho aqui em Cabira? Que foi um caso aí que ficou por isso mesmo, né? Eu creio que teve aí algumas pessoas que foram procuradas, foram julgadas e tudo mais, mas que até onde eu sei foi nada comprovado e aí que as pessoas pagaram pelo que fizeram pra mim ficou por isso mesmo. Até onde eu sei, eu não tô falando que eu sei. É que foi algo triste também. Tem nosso amigo Éder em Afogado da Engazeira que foi assim, o caso atrás, saiu em todos os jornais, que foi apedrejado até a morte, né? Tem uns 10 anos, eu acredito, que é a morte de Éder. Não sei se você lembra que foi em Afogado da Engazeira, ali por trás da Caixa Econômica, ele morreu apedrejado, né? Por pedras de paralepípedos mesmo, né? Pedras de calçamento mesmo, foi bem triste a morte dele. Então, aqui, só que sorte da gente que não é frequentemente aqui, né? Graças a Deus. Mas, assim, em cidades maiores, como Arco Verde, Caruaru, geralmente, todo ano tem algum caso assim. Infelizmente. Você se considera negro? Eu me considero. Não sou tão negro, né? Eu sou pardo, mas eu me considero negro. Então, bom, deixa eu lhe dizer. Nas faculdades, não tem a cota para LGBT, né? Não. Tem para negro. Tem para negro. Então, assim, é como eu estava dizendo aqui na entrevista, que eu não concordo com essa cota. Deixa eu lhe dizer por quê. Como você falou, você quer conversar com você como gay, como eu vou falar assim, você mesmo se assumir o gay, né? Como você diz assim, sabe você que é homossexual? Você não precisa de uma de uma cota. Porque você, como você mesmo disse, é igual a qualquer um. É um ser humano igual a qualquer um. O negro, ele é igual a qualquer um. Então, por que cota para negro? Porque se eu fosse um negro, eu chegava lá e dizia o seguinte, não, eu não quero cota para mim não, eu sou um ser humano igual aos outros. O que deve ser, como a gente estava falando, quando eu entrevistei o presidente da DET para pessoas com deficiência, pessoas especiais, eu concordo que existe a cota, porque eles têm mais dificuldade para escrever, mais dificuldade para aprender, né? E assim, a questão do indígena, que tem mais dificuldade para estudar, mas, com todo o respeito a vocês, eu acho que também não deveria ser englobado, e principalmente essa questão do negro também, eu acho que não deveria existir. João, em pleno século XXI, ainda existe muito preconceito, assim, você se encontra muito com barreiras, e quais as áreas que vocês mais têm, mais se encontram com preconceito, assim, em pleno século XXI, meu amigo? Existe sim, porque o preconceito, ele bate mais de frente com as pessoas trans, né, que são os travestis, as mulheres trans, os homens trans, que são as mulheres, que se consideram homens, que são aquelas lésbicas que já são, que se consideram homens, que estão aí naquele processo de transição, eles realmente são as pessoas que sofrem aquele impacto de frente, né, para que eu, gay, enquanto que sou homem, mas que sou gay, não sofra tanto. Mesmo assim, eu acho que nem tanto, né, nem tanto. A gente já tem aí várias leis que a gente conquistou, graças a Deus, vem conquistando aí, que existe, ainda existe, mas não quanto digamos ao século passado, há duas décadas passadas, mas ainda existe, só que não quanto. Eu acho que hoje a gente anda bem mais livre e hoje também conta muito do respeito das pessoas. Não é só que a gente tem que ser respeitado, a gente também tem que respeitar. É o que eu converso muito com as pessoas que vêm assumindo agora, essa garotada, que não é fácil, porque assim, tem pessoal que se assume ou começa, né, nesse meio e já quer. Nunca vai ser normal para a sociedade. Então, a gente tem que começar com aquilo, infelizmente, mesmo sem querer, devagar, porque assim, eu não acho feio. Eu entendo que a gente, um exemplo aqui, um casal de gay, um casal de lésbico, um casal trans, tá em uma praça, trocando cariças e se beijando. Para a sociedade, isso é uma coisa absurda. Mas aí, tem um casal de hétero, um homem e uma mulher ali se pegando naquele maior amassar, vendo a hora ali, né, tá aquela coisa toda. Mas aí, todo mundo passa a olhar e ninguém diz nada, porque é normal. A sociedade criou uma coisa normal. Então, isso também não é normal. E, porque tem aquela coisa, vai influenciar a criança. Não vai influenciar a criança. Eu cresci em um meio, andando com minhas tias, com uma menina que cuidava de mim quando eu era pequena. E assim, quando eu era pequena, entendeu? Eu vi várias mulheres se beijando com homens. Nunca vi duas mulheres se beijando. Nunca vi dois homens se beijando. Isso eu nunca vi durante toda a minha infância. E eu sou gay. Eu não escureço gay. Eu sou gay. Eu preciso que eu não ser gay. Então, não vai ser uma novela que tá passando que sua criança vai perguntar seu filho, sua filha, um sobrinho, um afilhado, enfim. Vai perguntar o que é. Vai daquilo que você fala pra criança. Se a criança cresce preconceituosa, nem da família. Vamos falar um pouquinho agora de coisa boa. De festa. Falar de festa que, infelizmente, não teve ano passado. Eu não sei se você não vai ter. Então, eu vi aí no seu Instagram tem outro nome aí. Eu conheci, trabalhador da diversidade, né? Mas tem um evento agora próximo? Você pode estar marcando? Não, então. Eu sou promoter, já vem há um tempo que eu venho fazendo eventos. Esse evento é um evento pra todo mundo, toda a galera. Apesar do meu público maior, devido a eu já fazer eventos LGBTs, ter o público LGBT. É um evento aí, a gente está passando por um momento que não pode ter evento, mas aí vai ser um evento limitado, né? Porque, assim, todo mundo está trabalhando. Então, assim, quem promove evento também, eu não vejo motivo de parar. Você não concorda em ter uma festa com 15, 10 mil pessoas, mas você vai em um bar, né? Um exemplo aí, final de semana, como a gente está vendo aí, onde tem 100 mesas e que não respeita essa questão do espaço. Então, eu acho que isso não tem nada a ver. Eu acho que tem que ser por igual. Então, a gente promove eventos, eu procurei saber, a gente está aí. Mas eu promovo eventos, como você sabe, LGBT, meu público maior é LGBT, e não é fácil, viu? Não é fácil. E é como você falou, como eu faço a balada da diversidade, eu já venho fazendo a balada da diversidade há algum tempo, todo evento, meu público de jogo. É um evento de jogo que só vai dar gay e lésbico, mas não é isso. O evento é para todo mundo. Só que, graças a Deus, o meu público é gay e lésbico e sempre dá certo e a gente se vive bem. E eu também gosto de fazer, porque, assim, como eu já perguntei em cidades maiores, já morei em cidades maiores, eu procuro fazer eventos que, assim, a gente se enquadra também, que não tem por aqui e a galera adora. Então, isso me dá muito certo. É, você já tem algum projeto sem patadeira? Você tem algum projeto para lutar aí para ver se consegue para esse ano? Então, assim, eu queria que, na Antabeira, como em outras cidades, houvesse a Semana da Adversidade, que é muito importante. O que seria a Semana da Adversidade? Uma semana dedicada aí à diversidade. Nessa semana, houvesse palestras nas escolas, que houvesse eventos culturais voltados ao público LGBT, porque a gente tem muitos artistas LGBTs. aqui na cidade, a gente tem a Semana da Adversidade seria isso aí. A gente está trabalhando para um projeto, estou vendo com o Safira aí, vendo se a gente queria um projeto para levar para lá, para Recife, para ser aprovado. E queria muito que aqui na cidade, no calendário do município, tivesse a Semana da Adversidade, que é de grande importância. Serra Talhado tem, Arco Verde tem, Itabira tem sim um movimento LGBT que é isso que eu faço todo ano, onde a gente já é a primeira Miss Gay Itabira, que foi de São e tudo mais, mesmo sem ter apoio da prefeitura, do município. Enfim, a gente tem assim o apoio, que é aquele apoio quando a gente forra atrás e tudo mais, que fica em um lado, que eu já sabe como é. Mas a gente queria assim aquele apoio geral, que fosse uma coisa colocada ali no calendário da cidade, que é de grande importância. Ô, Gelo, então assim, pessoal, continuando com o que ele está dizendo, eu quero agradecer a todo mundo, quero deixar bem claro que as minhas, as minhas entrevistas aqui, minhas conversas boas, já está dizendo, é uma conversa boa, sabia, que a gente passe informações para a população, para os nossos internatos, entendeu? Então, ó, bicho, parabéns, precisa que eu admiro bastante. Obrigado. Seu amigo faz muitos anos, a gente sempre teve uma convivência muito boa, a gente nunca chegou a discutir, eu vivi, para muitos anos aí em Itabira, eu acho que 26 anos, andando por Itabira, em boato, só tenho amigos aí, só tenho amizade, você foi uma das amizades que eu conquistei aí, que a gente foi muito amigo, eu tenho um respeito muito grande por você. Parabéns, quando eu ensinei, essa pessoa íntegra, certinha, séria, direito, porque com esse caráter, você chega longe, entendeu? Independente da sua orientação sexual, o que importa é esse caráter, é você estudar, se preparar, para que tenha a resposta correta, para cada uma pessoa que falar mal de você, já com esse preconceito, deixa essas pessoas aí. Então, se prepare, como se faz sempre, seja muito feliz, independente do que você explicar na sua vida, tá bom? Parabéns pelo seu caráter, parabéns pela pessoa, muito obrigado por ter aceito o meu convite. Obrigado, eu que agradeço, né, pelo espaço mesmo, e como você falou, né, a gente se conhece há muito tempo, e você sempre aí, sendo essa pessoa maravilhosa, abenciosa, né, e abrindo espaço para todo mundo. Então, obrigado, obrigado mesmo, obrigado a todo mundo aí que está na live, até aí vier. Irmão, um abraço, muito obrigado, fique com Deus. Obrigado, você também. Legenda Adriana Zanotto